Oi meus amores, voltei! Pra você que tá chegando no canal, já vou pedindo pra você se inscrever. Pra você que chegou nesse vídeo, gente, isso aqui foi a frente da casa de o kitnet, é um quarto assim, nenhum kitnet, né? Aí eu falei, vou meter a mão e vou fazer essa frente aqui, porque essa frente tá feia. Olha, gente, eu comecei a fazer isso aqui, tava de dia, eu vou terminar o final do vídeo e vocês vão ver. Terminei a noite, mas valeu a pena, gente, ficou muito bonitinho. Deu outro tchan na entrada da casinha. Eu espero que vocês gostem, gente. É um vídeo muito simples, muito rápido. Eu tinha esse vídeo aqui, eu tinha que passar pra vocês, porque eu filme e deixo guardado, né? E nem todos eu posto. Aí eu fui e postei, eu resolvi postar pra vocês. Espero que vocês gostem, gente. Olha, e se você também foi a algum lugar, der pra você fazer alguma coisa, faça. Eu gostei do resultado, amei. A pessoa ficou muito feliz também, tá? Muito obrigada, gente, por você estar aí, deixando seu joinha, se inscrevendo, fica comigo, compartilha. Não repara, gente, porque hoje passará muito pequenininho, por isso que o vídeo ficou assim, tá? Foi um vídeo simplesinho, mas eu tinha que passar pra vocês, porque eu passo tudo pra vocês, né? Beijo, gente! Então vamos até o final do vídeo pra ver como ficou, o antes e o depois, gente. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, olha, como eu falei pra vocês, já de noite, ó, essa régua aqui, ó, até escorei aqui com essa triliça, essa régua aqui é pra ficar com aquele acabamento perfeito da quina, tá, gente? Encostei a régua aqui, vim passando, né? Passei a... apliquei a massa, tapei a massa, né? Dei com a desempenadeira assim, essa alisada aqui, depois, né, que eu sarrafiei. E essa régua vai ficar aqui, né, até o dia seguinte, né, pra não ter perigo do cachorro passar correndo, ou até a gente mesmo, né? Então tem que deixar assim, ó, bem faceado, bem certinho, a régua com o reboco, pra depois ficar certinho, você vem até colocar um piso, colocar algum revestimento aí, ou pra ficar certinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí